Olá, eu sou o Pedro e seja bem-vindo ao meu canal. No vídeo de hoje daremos continuidade ao mini curso do SAP, seguindo então para a instalação do Frontend, que é o famoso SAP GUI, que é nada mais nada menos do que a interface onde a gente acessa todos os recursos do SAP. É basicamente essa tela, para alguns pode ser mais moderno, para outros ser mais arcaico, dependendo da versão. A versão que nós estamos trabalhando é a 7.50, ok? E tem versões mais atuais, o que muda basicamente é a interface, porque para a gente o que importa é o servidor que está rodando por trás. Se você não viu a primeira aula, que a gente está lá no servidor, um vídeo ali de menos de 20 minutos, você já vai ter um servidor da SAP na sua máquina para você treinar, aprender e desenvolver, recomendo que você volte e veja o primeiro vídeo e depois volte nesse daqui. Bom, então nesse daqui nós iremos aprender a instalar o Frontend. O que nós iremos fazer? Nós iremos acessar a pasta de downloads, que eu havia comentado no vídeo anterior e está na descrição deste vídeo, que é essa pasta aqui, minha pasta do Mega. Então a gente vai acessar, quem visitou o primeiro vídeo já baixou todos os arquivos que eu solicitei, também baixou aqui o SAPG for Windows.zip, ele tem 1GB, então você faz o download dele e aqui eu já tenho ele baixado aqui, você vem aqui, botão direito, extrair para e aguarda o término dessa extração. Ele vai gerar uma pasta com o mesmo nome e você acessa essa pasta, você vai clicar nessa outra pasta que está dentro dele, você vai clicar em Press 1, Gui, Windows Win32 e você vai acessar, vai startar esse executável aqui, SAP Gui Setup, tá? Então esse daqui é o setup do SAP. Então dá dois cliques nele e ele vai abrir aqui a instalação. Então no caso, ele está pedindo aqui permissão de administrador, então vou clicar aqui, botão direito, executar como administrador. Aí ele vai pedir a senha do administrador e aí sim ele vai startar aqui a instalação do SAP Frontend, tá? Eu já tenho ele instalado aqui, então basicamente ele vai acusar alguma coisa aqui, no caso ele nem acusou, mas basicamente é next, next, next e concluir. Não tem muito segredo, tá? E aí então você vai instalar aqui o seu SAP. Iniciando no SAP, então você vai lá no iniciar, depois você puxa um atalho, né? Mas vai estar bem aqui, ó. Vamos localizar SAP Frontend, tá? Então você clica aqui no SAP Logon, já puxa um atalho para você, ó. Então ele abre a instalação aqui, é next, 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 tá? Até o fim, instala. Depois você puxa um atalho e abre ele aqui. E aí você vai ter essa interface. SAP Logon 750, que é o 7.5, né? E acessando o documento que eu deixei na descrição também, na pasta do curso, que é esse slide aqui. No próximo slide, a gente tem aqui as configurações. Quais configurações você vai colocar para que ele se comunique com o servidor. Lembrando que aqui na descrição eu coloquei um nome, só que esse nome ele é opcional, tá? Isso daqui é um campo livre, você pode pôr qualquer coisa. Developer, banana, fica ao seu critério. O nome e descrição, todos os demais você tem que seguir a risca. Como você vai fazer? No SAP, você vai clicar em conexões, tá? E vem novo item. Novo item, ele vai... Deixa eu aproveitar e deletar aqui, ó. Eliminar, eu vou eliminar esse item aqui. Finge aqui, nunca utilizei ele. Conexão, novo item, tá? Eu venho aqui, continuar. E aí ele vai pedir essas informações, tá? Então aqui tem tipo de conexão, você vai deixar servidor de aplicação. A descrição, que eu falei é opcional, mas eu deixei aqui uma recomendada para você utilizar a mini SAP. Vamos seguir, né? Essa recomendação. Então aqui, ó. Mini SAP. Deixa eu desabilitar o caixa alta. Mini SAP 7.52 SP4, tá? Servidor de aplicação. Aqui, ó. 127.0.0.0.1. Que é a comunicação que você vai fazer com o servidor aqui da VM. Então aqui, ó. 127.0.0.1. Número da instância. 00.id. NPL, tá? Deixa eu só confirmar. Isso mesmo, ó. Número da instância. E aí de NPL, tá? Então aqui a gente dá um continuar. Aqui não faz nada. Dá um continuar. Pode dar um completar. E pronto. Beleza? Agora você tem sua instância. Se você tem o servidor conectado e clicar aqui. Em tese, tem que dar tudo certo, tá? Então, ó. Perceba que ele já subiu aqui pra fazer o login. E aí a gente já tem vários usuários aqui, né? Então na parte da tabela aqui, ó. Você percebe que tem o usuário e o client e o password. Então tem o didic do client00. É SAP asterisco do client000, né? A senha. E também tem o client001. Já tem um usuário criado aqui, que eu criei. Que é o developer do client001. Onde o password é canal Pedro Paulo. Tá? Eu vou colocar aqui, então, o client001. Developer. E a senha. Canal Pedro Paulo. E se você quiser alterar a senha, depois tem um vídeo ensinando a alterar a senha, tá? Fora desse curso, vídeos complementares do canal. Então perceba que aqui eu já tô acessando. Só que tem aquela questão da licença. Então aqui, ó. No slide seguinte. Eu deixei aqui algumas transações. Duas transações. A Slicense e o SUS01. Esse Slicense é sobre a renovação da licença. Então vamos... Deixa eu acessar ele aqui. Primeiro eu vou acessar com o administrador do SAP. O administrador do SAP é esse daqui, ó. O SAP asterisco, tá? Aí você pode utilizar ele tanto no client001 quanto no client000. Vou colocar no 00000. E a senha. O password é download, sendo o D maiúsculo. E o L é o 1, tá? Então fica download dessa forma. Tem que ser exatamente dessa forma. Então aqui, ó. Eu vou abrir o SAP de novo. No client aqui eu vou colocar 000. Aqui o usuário é SAP asterisco. E a senha vai ser D maiúsculo. Download. Da forma que a gente colocou lá. Ele fala aqui da senha, né? A minha senha aqui, ó. No caso ela expira mês 6 de 2021, tá? Então no dia 23 ou 6 de 2021, a senha vai expirar. E eu tenho que renovar. O próximo vídeo, justamente aqui, ó. É ensinando como renovar essa licença. Pra você não ter dor de cabeça, tá? Então ele deu essa mensagem aqui. Mas no caso o meu usuário tá tudo certinho. E eu só vou mostrar aqui a transação. Que eu deixei aqui no nosso Carinvete Suíço. Essas duas transações. Que são transações que você eventualmente terá que utilizar, tá? Então aqui, ó. No campo de transações. Aqui em cima. Eu vou colocar o Slicense. Dou um Enter. Ele vai abrir essa transação pra mim. Então perceba aqui, ó. Que eu tenho já uma... Eu tenho aqui uma licença atribuída, tá? Que é essa licença aqui. Que ela tá válida. Ela tá válida até 23 ou 6 de 2021. No seu caso, basicamente, você não vai estar com essa licença disponível. Você vai ter que fazer uma solicitação. E aí você vai ter um prazo de expiração dessa licença, né? E você vai ter que, a cada três meses, ter uma rotina de limpar essa licença aqui. E inserir uma licença nova. Que é o que eu vou ensinar no próximo vídeo, tá bom? Então, se você chegou até aqui, eu peço pra você, além de se inscrever no canal, deixar o gostei. Se restou alguma dúvida, deixa aí nos comentários pra eu estar te ajudando. Na descrição também tem vários links úteis de download. A pasta do OneDrive pra acessar esse slide aqui, que vai ser seu canivete suíço. Tem meu LinkedIn, tem grupo do Telegram. Tem várias informações aí, ok? No mais é isso. Até o próximo vídeo. Vamos nessa. Falou! Tchau! Tchau!